E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSlow HD E eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o surinho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs E deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação aqui do canal RimaSlow HD Então bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais, já tô enrolando demais rapaziada Então deixa o like, tamo junto, deixa eu só arrumar aqui, calma Pronto, bora E aí, 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 ó Foi assim, ó 1.500 atrás, anos, portugueses aqui chegaram E depois eles olharam e viram que os índios já estavam Eles estuparam as mulheres dos índios e dominaram toda essa nação Em troca eles deram um espelho, isso se chama mitigenação Aí o tempo foi passando como os escravizados mandam impõe sagaz E desde que isso aconteceu, não faz tanto tempo, 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui, dando send pra mudar nossa vida Dereck, nós precisa de você, se defender do Black e a geração tá perdida Boa Caralho Caralho Desculpa só o modo, hoje eu vou te matar Se não fosse o Negrela, você não ia ganhar Mas você só sabe gritar E a rima boa, quando você vai mandar O seu corpo no chão E sua alma pra cima Sem presença de palco Não presença de rima Isso aqui você não mostra essa proposta Sabe que agora o Tiago Vendo a sua cara falar que você é um bosta Eu reconhecido por ter um pai, Playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu Que as quatro maiores do Brasil estão nas minhas costas Ahoh Caralho Caralho E hoje um pequeno playboy, vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual é o problema, parceiro? Essa daqui é improvisada Pra que poder você tá fudido, se não fosse meu nome, você vai achar Sem desmerecer, você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda, mas quem perdeu o primeiro foi você Então você falou até do meu pai, né meu mano? Acho que você não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC que passavam fome, acho que você não conhece, né cruzão? Boa Meu Deus E eu gritar quando eu te vejo mano, sem problema, morro fazendo o que eu amo Tu vem comigo, pleca que te bate, sempre atrás e te proviso Noite perto do escuro, amanhã se seco ela, se pode, olha minha costa o filho dela Se você não quer, eu odeio pra mim Mano Temigo E aí Ele Mano Por quê Por quê? Por quê? Black Panther inspirado, hein, mano? Uma ação. Vambora. Quero que você é melhor que você! Só que você que vai se fuder sem desmerecer, deixa que eles fazem isso, mas ninguém faz isso por você! Mas você tá ligado, se adianta, eu tenho 10 aldeia, o leozinho 15, e você, cuzão, tem quantas? Ostro demais! Repara nessa vibe, se não toca de trá, tu nem sabe fazer freestyle. Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, pô! É isso aí, tem que respeitar quando é Shuler MC. Ô Prêmios, pra mim tu é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ. Pô! Boa, 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 boa. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Faça o que quiser, que se foda arrombado. Que se foda arrombado. Faz o que quiser e permanece no passado. É ruim no Detroit. Vai perder problemas. Puto, nunca vai ter fit. O Krauk muito menos. Ha, ha, ha. Essa batalha foi maneira, mano. Eu me sinto até em Itaquera. Solta o fuzil na mão do Prado, que era e não erra. Eu vou arremessar esses MC pra galera. O trio do girassol, tampouco o trio das motosserra. O trio da motosserra, que vai perder hoje ou amanhã. Como sabe que é o trio do girassol. Satisfação, cê é meu fã. Essa parada, então eu vou matar. Na minha frente, você vai parar. O Prado grita, eu me sinto em Itaquera. Eu sou uma feira, eu me sinto em Itaquera. Ele é o girassol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se fode. Do que tá que dá esse girassol. Nasceu comigo, ninguém pode. Cê tá ligado? Mano, que tremor feio. Hoje trombone comigo com o seu cabelo. Vou te partir no meio. Olha, olha. Mas cê vai perder. Não adianta nada meu parceiro. Se não tem rima, postura e também não tem proceder. Hoje cê vai ver. Por isso eu vou te dizer. Me parte no meio. A metade da metade do guri rima mais que você. Funda-se porque não deu pra entender. Guri amassando. Adora. Hoje cê vai perder. Bata esse cachorro que é da favela. Pega a visão. Que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella. Não demorou. Só que felizmente tá ligado, meu parceiro, que agora você se matou. E aí vai matar os MC pra bem comum. Hoje é cara de São Paulo. Tá com mó cara de cu. Ata com mó cara. Ata com mó cara. vergão. Boa, boa, mano. Guri inspirado outro nível, né, rapaziada? Monstro demais. Óbora. Então vale lembrar, avisa pro caramelo, cachorro que late muito. Fatality lendário do 90, mano. Esse dia também o 90 tava rimando muito. Tá correto. Bora. Meu Deus do céu, cadê os bate-bate, caralho? Foi insano demais o apoiado. É isso. É isso. Vamos que vamos. Tá arrepiado, aliado. Que lendário demais essa batalha, rapaziada. Muito brabo. Então, rapaziada, essas aqui foram as batalhas que eu separei para vocês. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Se você quer assistir aqui no canal, rima-sulo HD, deixa aqui nos comentários sugestão de batalhas que vocês querem também que eu faça reação. Aqui no canal, vocês querem que eu faça reação de batalha antiga ou de batalha nova, rapaziada? Deixe aqui nos comentários. Eu espero que você entenda de verdade que eu tive que mudar o formato aqui do meu canal para reação. O YouTube mudou as regras. Então, eu tive que mudar tudo. Espero que você entenda de verdade. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Falou! Falou! Falou!